Fala aí rapaziada velho, então a gente teve uma live ontem muito foda aí velho, atingimos 280 pessoas assistindo, foi top pra carai de CF, foi a galerinha da Master Game Galerinha da Master Game aí mano, foi só CF disputado, ficou 3x2 pra eles, jogamos um MD5 aí, só CFs on top hein, pra quem perdeu, fique esperto aí pra não perder a próxima hein Aqui eu vou deixar alguns dos momentos engraçados da live que eu puxei no modo sombra, e teve outros também mano, várias cagadas aí do Toma, do Night aí, quem viu viu mano É isso aí pessoal, curta aí os momentos aí, deixa o like aí, é nóis O Sniper tá olhando o Ronaldo tá pessoal, vou só chamar o som dele aqui mesmo, pra ele ficar preocupado Ele sabe que eu vou costa, eu vou só chamar o som dele Ele tá comigo aqui Tá com a base desbocada Plantana Tá comigo no Ronaldo aqui Eu gosto aqui verde Tem mais um Boa plantana Ajuda aqui, ajuda aqui pô Peguei Basta Boa, ótimo Pensando Passou O Night pra em cima aí, o Night velho Isso não velho Em cima Três e dados Três e dados Agora aperta lá pessoal, deixa eu restar não, ali no bônus Bom, vamos Médico fundo Ressou o Engenheiro, agora fica recuado pô Ressou o Engen Recua esse irmão, crava de trás mano Serra o tipo que você já era Enchezinho Passou pra lixeira Vai pro L, vai pro L Ah DT Dinheiro Tem Engenho 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 deve tá bom Não Boa Boa, GG Silvão Boa Silvão Ué Silvão, o tiro tá contando rápido, passa Cadê o que que é Não é não, Redis Quando eu mato, o tiro é rapidinho né Vamos na dois lá Início da rodada Agora o tiro tá uma delícia né mano Bomba de querida Ó, você tem que puxar essa jogadinha aqui né mano Fala ó Aguenta aí cara, vou te ajudar Esmoca isso mano, pra eu passar aqui Tô for hit aqui ó, alguém consegue Consegue, consegue Eu também tô for hit Vamos virar, vamos virar pô Olha a costa isso Tô for hit, tá Tô parado Vai andando aí Fica parado Deixa eu te ajudar Cuidado aí mano, o cara bota o clay aí Vai, vai Olha aí Pensei que eu fosse morrer, valeu Cara Ele te matou, volto, volto Fica no quadrado Fica no quadrado aqui pô Eu vou plantar pra árvore, vai Planta pra árvore e marca aberto comigo aqui mano Ele vem de cima e te matou Ele não vem das costas mano Eu acho que ele tá vindo de cima Tem no inferno já Marca aqui, ô Vitor, deixa o cara abrir em mim não Marca, marca aberto, marca aberto com o marco fechado Ele vai abrir em mim, vai abrir em mim Show Ajuda aqui que ele te matou Ajuda aqui Entrou no bomba Do lado direito aí, ô Caralho, ele tá no bomba Vai atrás da caixa aí, ô Não deixa isso aí não, viado Eu sou direita Porra Ficou mal no cu, caralho Caralho Ficou no chão aí Vai plantar dois, será? Acho que vai Shhh Bomba plantada Não é nada Enxerga Não é nada Não é nada Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Caraca, cadê essa porra Ah, larga não, Radice Fica essa porra aí, larga não, larga não Caralho, mano Caralho 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 Caralho